Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Yeah, 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 yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho